Ó que progresso, salve Magapou, mestre Carlos Silva, Zé de Riba, assim que é, rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Rap embolada é a mistura do rap com o repente, do coco da embolada. Esse é o som da gente, metrificando no verso, no improviso diverso, com sotaque diferente. Rap embolada da quebrada, acende o rojão, é o arra, tá a pé do povo nas leites de São João. É improviso, é freestyle pra massa que tá num baile que se embale no baião. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. É a pancada no pandeiro, isso aqui não é um teste. Rap bate igual martela, galopado do nordeste, embola a moda de viola. Embola da quilombola com a batida do sudeste. Calango, shot, catira, cururu, congo, reizado, samba de roda. Calão, do ciranda, jongo, chachado, maculele, capoeira. Trovador de midifeira, mostrando o canto falado. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Canto falado é rap, funk, raga, embolada, samba, rock, mangue, beat. É batida quebrada, é o hip-hop, apologista, é o reggae do cordelista na toada da congada. Não é rap norte-americano, é nosso som brasileiro. Afrodescendência pura na batida do pandeiro, afoxé em marujada, maracato, umbigada, faz a festa do terreiro. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Rapiando na embolada, na zoada da zabumba, no ribombo, do quilomba, cotirene, gangazumba. Bomba tá discotecando, não são improvisando lá do morro da macumba. Rap embola, desembola, é sonjax, som do pandeiro, é fole de gozagão. Rasgando no mundo inteiro, é Chico Saiz e cantando, o Brasil todo dançando, neste verso brasileiro. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. No alto, na Amazônia, nativo, tambor, xingu, é batucada, brasileira, maracato e angu. Na ladeira do cordel, é gafieira de bordel e samba do ritutu. Rap embola, é quilombola, é zumbi, rei dos palmares, mano, brau e lampião. Zé da Luz, Braulio, Tavares, Ivânio, do Vila Nova, vamos fazer nossa prova por entre terras e mares. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Rap embolada é tradição da cultura popular, no rap de rapadura, no jogo de improvisar. É saga de nordestino, cangaço de virgulino, faz o mundo balançar. É o mestre de cerimônia, nos versos do apoiador, que canta amor, canta beleza e a leveza do criador. Que lhe deu habilidade pra dizer a realidade do poeta e o cantador. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada. Cantador, improvisando, versando pela estrada, mostrando o nosso som, chamado rap embolada.